E agora não dá mais Meu coração já decidiu que quer amar você E o resto tanto faz Se em meu dia a dia eu puder te ter Aqui comigo eu fico bem Me faz feliz como ninguém E em teu abraço eu me refaço Me perco em teu olhar Mais perto de você eu pude me encontrar Me diz o que quiser Falar em meu ouvido uma frase qualquer Só em ouvir teu sussurrar Viajo pra outro lugar De mãos dadas na rua No mundo da lua E Deus o escritor dessa vez Compôs nossa história de amor E em detalhes ele escreveu Você e eu Vivemos um sonho tão real Duas histórias com o mesmo final Pra que eu pudesse dizer Pra sempre Eu vou amar Você Me perco em teu olhar Mais perto de você eu pude me encontrar Me diz o que quiser Falar em meu ouvido uma frase qualquer Só em ouvir teu sussurrar Viajo pra outro lugar De mãos dadas na rua No mundo da lua E Deus o escritor dessa vez Compôs nossa história de amor E em detalhes ele escreveu Você e eu Vivemos um sonho tão real Duas histórias com o mesmo final Duas histórias com o mesmo final Pra que eu pudesse dizer Pra sempre Pra sempre Eu vou amar Eu vou amar Você Me perca então Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Obrigado.